Prechinha 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 Leyные Bol conjunto Bol conjunto performing Boloon Bol conjunto Beber ONG não quero saber de porra nenhuma, eu não quero saber Eu não quero saber de boa nenhuma Tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau, nós puto Tá com o pau, tá com o pau Tá com o pau, nós puto As perraia da Marcole Aê, que é tudo, puta, é tudo, puta É tudo, puta, é tudo, puta Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela pensar que tá no toque da situação Deixa ela decidir qual que é o plan Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela pensar que tá no toque da situação Deixa ela decidir qual que é o plano Vem cá, pulo, que musique Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão Que quando eu mandar, moleque, bate a burra no chão Que quando eu mandar, moleque, bate a burra no chão Que quando eu mandar, moleque, bate a burra no chão Que quando eu mandar, moleque, bate a burra no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri Nosso bonde destrói, pensando bem, é o que mais tem Um monte de gostosa querendo sentar então vem É o trem, é o trem, é o bondido mais vagabundo que tem É o trem, é o trem, é o bondido mais vagabundo que tem É o bondido mais vagabundo que tem DG Pereira é uma vagabundo que tem É o trem, é o trem, é o bondido mais vagabundo que tem É o bondido mais vagabundo que tem DG Pereira é uma vagabundo que tem Eu sou dog e cachorro, cachorro e iranato Agora localiza a culpa se não deixe o rastro da dog Cachor, cachorreira nata Perdeu quando tudinho agora vim chorar é fácil Cachor, cachorreira nata Agora localiza a culpa se não deixe o rastro da dog Cachor, cachorreira nata Perdeu quando tudinho agora vim chorar é fácil Perdeu quando tu tinha, agora fica fácil Tá querendo saber, eu vou ter que falar O que eu vou fazer, pra dela não mais lembrar O que ela não sabe, sou moleque louco, vou com cachorreira Tô louco quando tenho, mas se tô na pista eu não marco bobeira AJ, Santos RGS Ela não presta e você também, enquanto você lá vai Faz isso ou não, meu amor de Deus Embaixo do cobertor da bebê vai, vai da bebê vai Faz isso ou não, meu amor de baixo do cobertor Vai da bebê vai, vai da bebê vai Eu sei que não foi planejado, mas a gente ficou trancado E o casaco nos fez entrar, e você veio me provocar Eu sei que não foi planejado, mas a gente ficou trancado O casaco nos fez entrar, e você veio me provocar Então bora com isso, deixa disso, vem se entregar Bora com isso, deixa disso, vem se entregar É a hora e o momento em que você vai se apagar É a hora e o momento em que você vai se apagar Faz isso ou não, meu amor de baixo do cobertor da bebê vai Faz isso ou não, meu amor de baixo do cobertor da bebê vai Vai da bebê vai, faz isso ou não, meu amor de baixo do cobertor Vai da bebê vai, vai da bebê vai Então bora com isso, deixa isso ou não, meu amor de baixo do cobertor da bebê vai Admirando esse céu extremado O mundo ali se abraçando, sorrindo e comemorando A família toda reunida, até parecia virada voando A mesa fantástica e bebida, na varanda estrada do churrasco Estava todos parceiros na diga, principalmente os que estavam levados A gente tava no mundo tava andando, mas parecia ser realidade Já que estamos todos reunidos, vamos cair no mundo matar a saudade Eu dentro da rancho o veribook, botando um skunk na seda de smoke Os parceiros dentro da desmulco, para as garras O risco é de burro e tá legalizado, então vamos gozar Gente sem destino, só era pra lutar Foi aí que eu caí no paraíso, onde tinha várias fieles de beijar Cada um foi pegar numa gata, mas nem mal, toda a canção Até que eu acessei de longe, uma dica menina, deu pra um violão Vou lembrar dos olhos do chato, fez o lindo me encantado Resolvi chegar perto e um dela era um cheiro tão doce, me pulou um tesou Com licença uma toca de olhares, era pra tu dizer que me ama Falei o outro, que um dela se tivesse solteira, tu vira minha dama Mas ela se fazia de difícil, não queria nada, não sei compromisso Coração chega, bateu mais forte, é a garota que tanto preciso Prometi fechar no 10 a 10, eu ia ficar lá ao seu lado Não passei de dano, e pelas palavras, a obra sempre pode ter um beijo molhado Criancinha a 10 horas vai dormir, os maloqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca, põe o kit, que já já o paredão vai chegar Traz o gold do verde do alecrim, daqui show de chavá que eu vou bolar Da panaca da frente, vende o drink, se tu quer o ló pode mandar a buscada E juntando ela, seca na cintura, não preciso mostrar pra ter respeito O som da roneteira acende a culpa, e o menor levantando a minha meia no cintura E aí, J Santos RGS Bate a brisa, ela já tá sem calcinha, e o bebê foi pro beco penetrar A batida que a bala se estrutura, são aqui pra você se identificar No campana, vê se vem viatura, e se tiver suave, eu deixo em rua A, 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 baí de favela, onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela, o bagulho tá bom Baí de favela, onde a patricinha se revela E balabando o rabo, que nem a catela, sou do paredão Baí de favela, onde o maloqueiro acende a vela O menor de XT vem cortando a viela, o bagulho tá bom Baí de favela, onde a patricinha se revela E balabando o rabo, que nem a catela, sou do paredão